Desde os primórdios do rock, no meio das pedras, brotou uma raiz, e foi surgindo várias ramificações, despertando sonhos e emoções, raízes do rock, eis aqui, a árvore genealógica do rock, todos os estilos, reunidos em um só programa, Raízes do Rock, apresentação, Eduardo Viana, Rodrigo Antônio e Alice Palmeirinho.